Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Clodoaldo Oliveira e através desse vídeo eu gostaria de falar com você que talvez ainda não tenha o ensino médio completo, mas tenha um desejo, tenha um sonho profundo de talvez ser um advogado, ser um médico, ser um policial, ser um delegado, ser um juiz e sem o ensino médio a gente sabe que isso não é possível, né? Talvez você queira prestar concursos públicos e a gente sabe que os concursos públicos no mínimo a pessoa precisa ter o ensino médio para prestar, as pessoas precisam do ensino médio para fazer uma faculdade às vezes a gente perde muitas oportunidades, por exemplo, de melhorar através de um curso profissionalizante a nossa área de atuação, nossa área de trabalho, aperfeiçoar o nosso trabalho e às vezes tais cursos profissionalizantes exigem o ensino médio muitas vezes a gente perde oportunidade de emprego, oportunidade de crescer em sua carreira oportunidade de desenvolver a nossa vida educacional, de fazer uma faculdade simplesmente porque a gente não tem o ensino médio E eu estou aqui para ajudar você a resolver esse problema, estou aqui para lhe ajudar a ter o ensino médio em curto prazo de tempo, de uma forma 100% legal e melhor, 100% à distância Você só precisa ter um computador, ter uma internet e você pode fazer em qualquer lugar em todo o território nacional, ok? É importante entender que é necessário estar em território nacional para fazer o curso. Então, mais uma vez, meu nome é Clodoaldo Oliveira, eu faço parte da equipe do Instituto Visão, ok? E a gente tem um curso, um supletivo que você pode fazer as séries que você precisa pagar, as séries que você precisa fazer em curtíssimo espaço de tempo, ok? Então, se você deseja alcançar o seu sonho de ser um advogado, de ser um médico, de ser um policial, de prestar concursos públicos, por exemplo, para PM, de prestar concursos públicos, no caso, para tantos outros cargos públicos que exigem, no mínimo, um ensino médio, né? Se você deseja fazer um curso de nível superior, né? E você ainda não tem o ensino médio, eu vou apresentar para você a oportunidade que você tem de fazer a curtíssimo prazo, né? Dependendo da série que você parou, você consegue até fazer em três meses, né? E concluir o ensino médio, né? Completamente diferente de, vamos supor, que você esteja estudando de uma forma convencional, esteja fazendo um supletivo de uma forma convencional, né? Você vai demorar muito mais tempo para concluir, né? O seu objetivo. E a gente sabe que quando a gente demora muito para fazer aquilo que precisa ser feito, a gente acaba perdendo tempo e, consequentemente, perdendo oportunidades. Já pensou? Você tendo o poder e o potencial de fazer, né? De prestar o concurso que você queira, de fazer o curso de nível superior que você queira. Você está 100% livre para fazer isso, 100% legal, 100% habilitado para fazer, né? Isso seria ótimo, né? Então, se você tem um desejo de realizar o seu sonho, de completar seus estudos, de concluir seus estudos, né? Você aproveite essa oportunidade, né? De fazer o curso EJA, de fazer o nosso supletivo, né? Através do Instituto Visão. Se você realmente tem o interesse, tem o desejo, mas um desejo profundo, né? Só entre em contato comigo se realmente você tiver esse desejo profundo de realizar, né? O seu sonho de fazer um supletivo a curto prazo, a gente pode combinar um preço por mês, né? Que fique dentro do seu orçamento, né? A gente vai conversar e a gente vai chegar num ajuste para que você possa concluir, porque o meu interesse é lhe ajudar a realizar o seu sonho. O meu interesse é lhe ajudar a progredir, a crescer, a desenvolver as suas habilidades, a alcançar o seu sonho. A gente sabe que o supletivo, ele é somente uma ponte, ele é somente uma viagem, ele é um passaporte para você chegar no seu objetivo final, ok? Então, não perca tempo, fale comigo através do WhatsApp, que talvez esteja na descrição desse vídeo. Eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo num dos nossos sites, né? Por exemplo, no site do Grupo Progressão. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no YouTube. Talvez você esteja assistindo esse vídeo no Facebook. Procure em algum lugar da descrição que você vai encontrar o meu número de WhatsApp ou de algum dos nossos parceiros que são representantes do Instituto Visão aqui em São Paulo, ok? Então, o meu abraço especial para você. Muito, muito obrigado pela sua atenção, por você ter dedicado esse tempo para assistir esse vídeo, ok? E eu aguardo o seu contato, eu aguardo a sua mensagem lá no WhatsApp, tá? Para que a gente possa conseguir alinhar as ideias e chegar num acordo e chegar num ajuste, ok? Um abraço especial para você. Fique com Deus e a gente se fala lá no WhatsApp. Tchau, tchau!